O helicóptero do presidente da Colômbia Ivan Duque foi atacado em uma cidade na fronteira com a Venezuela. Muitos inscritos aqui do canal comentaram pedindo para que eu fizesse um vídeo falando a respeito desse assunto. O governo venezuelano de Nicolás Maduro tem alguma coisa a ver com esse ataque? Mercenários venezuelanos? Grupo de guerrilheiros? O que realmente aconteceu é sobre isso que irei falar nesse vídeo e vou fazer também um pequeno paralelo a respeito dessa crise duradoura entre Venezuela e Colômbia. Sejam todos muito bem vindos. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe Dideus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. A Venezuela de Nicolás Maduro e a Colômbia de Ivan Duque protagonizam a mais grave crise diplomática da história recente da América do Sul. Já faz tempo que ambos os países vêm trocando acusações e as suas fronteiras, aos poucos, vão se tornando zonas de guerra. No início do ano, a Venezuela decretou como zona de segurança três cidades que fazem fronteira com a Colômbia. Isso porque, de acordo com Nicolás Maduro, tropas das Forças Armadas venezuelanas estavam travando confrontos contra grupos irregulares colombianos. Grupos estes, segundo membros do governo venezuelano, recebem apoio da Colômbia para gerar instabilidade e conflito bélico na Venezuela. Por outro lado, a Colômbia acusa o regime de Nicolás Maduro de apoiar grupos paramilitares e de comandar uma rede de narcotráfico na América Latina. Há acusações apoiadas também pelos Estados Unidos que, durante o governo de Donald Trump, ofereceram uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que possam levar à prisão de Nicolás Maduro. Para deixar as coisas ainda mais tensas, a crise entre Venezuela e Colômbia tem sido marcada pela presença de mercenários. Então, a fronteira entre os dois países, aos poucos, está ficando minada. Tropas das Forças Armadas de ambos os países, grupos irregulares, grupos paramilitares, grupos guerrilheiros, mercenários, tudo na fronteira entre Venezuela e Colômbia. Ou seja, essa longa fronteira entre os dois países sul-americanos, aos poucos, está se tornando uma grande zona de guerra. O helicóptero Black Hawk, que levava a bordo o presidente da Colômbia, Ivan Duque, e outros membros do governo colombiano, foi atacado com rajadas de fuzil enquanto tentava aterrissar na cidade de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela. A bordo do helicóptero, além do presidente colombiano, estavam o ministro da Defesa da Colômbia, Diego Molano, o ministro do interior, Daniel Palacios e o governador do norte de Santander, Silvano Serrano. Felizmente, todos saíram ileso. A cidade de Cúcuta, que faz fronteira com a Venezuela, é uma das regiões mais tensas da Colômbia, com a intensa presença de grupos guerrilheiros como o Exército de Libertação Nacional. Tanto que, no dia 15 de junho, um carro bomba explodiu em uma base colombiana, deixando vários soldados feridos. E o pior é que nessa mesma base tinha soldados norte-americanos. Agora imaginem o tamanho do estrago se um soldado norte-americano morre nesse ataque. O governo colombiano acredita que esse ataque veio por parte de membros do Exército de Libertação Nacional sob as ordens de Antônio Garcia, membro do Comando Central do Grupo Armado. Porém, não é descartado a possibilidade de o ataque ter vindo por parte de outros grupos, entre eles, mercenários. A guerra interna contra grupos paramilitares e grupos guerrilheiros dura décadas na Colômbia. Até esse presente momento não há indícios de que a Venezuela tem algo relacionado com esse ataque contra o helicóptero do presidente colombiano Ivan Duque. No entanto, nós não sabemos até que ponto os colombianos interferem na crise na Venezuela e até que ponto os venezuelanos interferem nessa crise interna na Colômbia. Por hoje é só, mas nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus e até mais!